Aí eu tava lá na assistência e chegou uma senhora. Nerd, tudo bom, querido? Olha, eu preciso de um favor muito grande seu. Claro, senhora. Diga lá o que a senhora precisa. Então, nerd, é porque é o seguinte, Júnior tá com uma mania muito feia. Ele tá pegando o celular escondido de madrugada pra ficar jogando um tal de um free fire. Olha, joga a noite todinha. Às vezes eu acordo de manhã, vou olhar lá no quarto e Júnior tá jogando. Não dormiu nada. Quando vai pra escola, não aprende nada. É dormindo em sala de aula. Olha, tá um funaré. Eu já fiz de tudo, né? Preciso de sua ajuda. Hum, certo, senhora. Só não entendi como é que eu posso fazer pra ajudar a senhora. Então, nerd, é porque Júnior tá vindo aí. Ele ficou ali na bodega pegando os bombons que eu mandei pra eu vir falar com você logo. Eu quero que você invente qualquer coisa dizendo que quem usa o celular de madrugada vai, sei lá, vai ficar doente, vai pegar câncer. Caramba, câncer é muito pesado, senhora. Mas, senhora que manda. Ai, nerd, pois obrigado. Ele tá vindo aí, viu? Oi, Júnior, eu tava falando com ele aqui, viu? Tava falando o que com ele aí? Tava conversando com ele que um rapazinho lá de cima teve câncer porque ficava mexendo no celular. Oi, mãe, isso aí é mentira. Porque eu já falei, foi com minha professora de biologia. E ela disse que não, pesquisei na internet e disse que não tem nada a ver isso aí, não. É verdade, senhora. Infelizmente, não tem muito a ver câncer com utilizar o celular de madrugada, não. Mas, nerd, não tem combinado. É, mas não tem nada a ver, não, viu? Mas, Júnior, eu ouvi dizer que o cu da gente explode totalmente. Você passou de meia-noite, tá mexendo no celular com o cu. Nossa, mas pedaço de cu pra todo lado. Oxe, não, eu acho que não. Juro pra você. Já chegou três meninas aqui que o cu explodiu porque tava jogando Free Fire de madrugada. Então, eu aconselho ninguém a jogar. Nossa, é um desmantelho danado. Diz que você tem que juntar os pedaços com um aspirador de pó. É um desmantelho grande. Eita, maninha, porra, não quero jogar mais não. Ó, pega, pode desinstalar Free Fire aí, não quero nem saber. Deus me livre meu com estourar. Conseguimos.